E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui para mais uma aula de gramática. E hoje nós vamos falar dos vícios de linguagem. No bloco de gramática para o primeiro ano, na aula anterior que a gente fez, nós falamos das figuras de linguagem. Dando continuidade, então, a esse bloco de estudos da linguagem, nós vamos falar hoje dos vícios de linguagem. São vícios que a gente produz enquanto fala e quando escreve também, e a gente nem percebe, gente. Então, quando você usa esse tipo de coisa proposital, não é vício, é figura de linguagem. Mas quando você faz isso sem querer e o resultado fica meio estranho, ele vira um vício, um problema de linguagem. Então, vamos lá, vamos começar, então, a falar dos vícios de linguagem. Vamos definir o que são esses vícios. Vícios de linguagem são desvios das normas gramaticais do nosso idioma. Ou seja, são o desrespeito às regras da língua padrão. Isso acontece por falta de conhecimento ou mesmo de propósito, dependendo do contexto em que a linguagem está sendo usada. Podem acontecer tanto na fala quanto na escrita. E quando eles acontecem, geralmente, o usuário, o produtor desse texto, nem percebe que cometeu esse deslize. Mas, afinal, quais são esses vícios, gente? São eles. O barbarismo, solecismo, ambiguidade, cacofonia, pleonasmo vicioso. Que a gente falou do pleonasmo na aula de figuras de linguagem, mas aquele pleonasmo, ele é do bem, ele é proposital. Eu faço de propósito, para dar um efeito de sentido na minha frase. Esse pleonasmo de hoje é um pleonasmo do mal, vicioso. Existe também o eco, a colisão e o hiato. Vamos conhecer cada um deles agora. Atenção, gente, muito importante. Todos esses vícios aqui devem ser evitados. Então, se você se reconhecer com algum deles, você tem que trabalhar isso, essa questão de produzir a linguagem, evitando esses vícios, para o seu texto não ficar confuso, não ficar estranho, ficar limpo e claro. Seja na hora de falar ou de escrever também. E o primeiro deles, gente, é o barbarismo. É quando se usam palavras ou expressões de forma estranha ao nosso idioma. E existem três tipos de barbarismo, pessoal. A cacoepia, ou também conhecida como cacografia, que é a má pronúncia ou a má escrita das palavras. Por exemplo, quando alguém fala pobrema, em vez do correto, que é problema. Ou quando alguém escreve exceção, com dois S, sendo que o correto é X6, C cedilha. Ou quando alguém fala mendigo, ou pior ainda, mendigo, quando o correto é mendigo. Mas essa palavra em questão é bom você evitar. Não usa essa palavra, porque ela é meio pejorativa. Ou quando alguém escreve ou fala mortandela, que está errado. O correto é mortadela. Tudo isso é exemplo de cacoepia, ou cacografia, no caso da escrita. O outro tipo de barbarismo é a silabada, que é a confusão com a sílaba tônica. Quando alguém fala, por exemplo, filantropo, que está errado. O correto é filantropo. Rúbrica, errado. O correto é rubrica. Pessoas insistem em falar rubrica, rubrica. Isso é um vício que está sendo difícil de ser eliminado. Ou quando as pessoas também falam ou escrevem latex. Quando o correto é látex. E o terceiro tipo de barbarismo, pessoal, é o estrangeirismo. Esse me irrita um pouco, particularmente me deixa um pouco irritado. Por quê? É a preferência exagerada por palavras estrangeiras, em vez de palavras do seu próprio idioma. A pessoa fala budget, em vez de orçamento, que é em português. Time, em vez de tempo. Corner, em vez de escanteio, né? Mindset, em vez de mentalidade. Eu trouxe até aqui um exemplo que eu vi na internet esses dias, no Instagram. É um post que foi feito de propósito, para brincar mesmo. É um meme, tá? Ninguém sai falando assim o tempo todo. Mas ele ilustra muito bem algumas pessoas de algumas áreas que falam dessa forma. O CEO da minha co-worker, Coworker, eu não sei nem como se fala isso aí. Coworker. Falou no briefing que estava tendo um burnout. Porque o branding estava quase na deadline. E o forecast não era bom. Todo mundo no meeting sabia que o budget era péssimo. E o approach estava uó. Só outro brainstorming para salvar esse job. Mudar o feedback. Gente, falar o tempo todo assim é exagero. Pelo amor de Deus. Eu até entendo que tem algumas áreas da comunicação, da publicidade, que usam esses termos internacionais para, de certa forma, universalizar a comunicação, a linguagem dessa área de trabalho. Mas tudo tem um limite, né? Tudo em exagero fica estranho, fica ridículo. Então vamos refletir um pouco aí. É, tá bom. Seguindo aqui então, gente, o próximo vício de linguagem é o solecismo, que é quando se comete um erro de sintaxe ou concordância, regência ou colocação. Por exemplo, quando eu cometo um erro, um vício de concordância, falta cinco minutos para a aula. Quando o correto é, faltam cinco minutos para a aula. Ou quando eu cometo um pequeno deslize de regência, assista o filme e faça uma resenha. O correto é, assista ao filme. Nós assistimos ao filme que o professor pediu. Outro probleminha é quando eu cometo um erro de colocação pronominal. Se inscreva no canal. Quando o correto, na verdade, é inscreva-se no canal. Tudo bem que aqui dentro da internet, essa linguagem aceita, não tem problema nenhum. O próximo vício também muito comum é a ambiguidade. Você já deve ter ouvido falar em ambiguidade, que é quando a frase está mal construída, gerando uma dupla interpretação ou uma má interpretação ou confusão. Não dá para entender muito bem. Existem várias possibilidades de entendimento e todas geram uma confusão. Isso não foi proposital. Quando é proposital, quando essa ambiguidade é de propósito, tudo bem. É uma figura de linguagem que eu vou usar para a minha poesia, para a minha piada, para o meu texto de propósito. Mas quando eu faço sem querer e acaba gerando uma confusão, aí é um problema sério. Por exemplo, pessoal, o guarda conduziu a vítima para a sua casa. De quem era a casa aqui? A casa do guarda ou a casa da vítima? Não está claro nessa frase. Está com problema. Um outro exemplo, João quebrou o braço em dois lugares. Como assim quebrou em dois lugares? Ele quebrou aqui e aqui? Ou ele quebrou em São Paulo e no Ceará? Não está claro também nessa frase. Está estranho. A interpretação aqui está estranha. E um outro exemplo, Carla pegou o ônibus correndo. Quem estava correndo? Era o ônibus ou a Carla? O ônibus! Amigo, gente, corre para o ônibus! A imagem que essa frase produz é estranha, meio que hilária, confusa. Está ambígua também. Todas essas três frases estão com problema de ambiguidade. Estão ambíguas. Próximo vício muito comum também é a cacofonia. É quando as sílabas de palavras diferentes se encontram formando uma sonoridade estranha ou ridícula aos ouvidos de quem está ouvindo, de quem lê o texto também. Não vai entender? Olha só o exemplo. Da boca dela só saiu asneira. Essa junção aqui, gente, da sílaba K, da palavra boca, e a palavra dela ficou meio estranho quando a gente fala tudo junto, meio rápido. Da boca dela só saiu asneira. Produziu aqui, sem querer, de maneira não proposital, a palavra K dela. Fica estranho. É verdade. Cuidado com isso. Às vezes a gente escreve e não percebe essas armadilhas. Isso acontece muito. Por isso que uma boa revisão no seu texto é importante para você não cometer esse tipo de problema. O outro exemplo de cacofonia é Na vez passada a gente ganhou o jogo. Lendo assim a gente até pensa que não tem problema nenhum, né? Na vez passada. Mas falando tudo junto, rápido, produz uma imagem estranha. Vez passada? Como assim? O resultado aqui é vespa assada, parece vespa assada. É meio estranho. Cuidado, evitem essas coisas. Tem mais um exemplo aqui, gente. Eu amo ela demais. Amo ela. Moela. Tá produzindo um som também estranho, bizarro aqui. Moela. Quem sabe o que é moela? Entendeu aqui a estranheza produzida nessa frase. Um próximo vício também muito comum é o famoso pleonasmo vicioso. Esse aqui que é o pleonasmo do mal. Que a gente fala demais o dia todo, o tempo todo a gente acaba cometendo esse tipo de pleonasmo. E não percebe. Muito cuidado também, gente. É o uso de palavras ou frases que se repetem de forma desnecessária. Cuidado. Olha o exemplo aqui, gente. Preciso descer lá embaixo para pegar o livro. Se você já vai descer, já entende-se que é pra baixo. Não precisa repetir. Descer lá embaixo. Eu vou descer para pegar o livro. Pronto. Subir pra cima. Mesma coisa. Outro exemplo. Depois que eu entrei dentro da sala, começou a conversa. Se você já entrou, claro que foi pra dentro. Um outro exemplo também. Ele é o protagonista principal. Olha só. Num primeiro momento você até acha que não tem pleonasmo aqui nessa terceira frase. Mas tem. Se ele é o protagonista, é claro que ele é o principal. A palavra protagonista já significa isso. Então não preciso falar que ele é o protagonista principal. Tem quantos protagonistas nesse filme? Se tem vários protagonistas e um deles é mais importante que os outros, então na verdade só tem um protagonista. Porque se tem outros protagonistas, todos têm a mesma importância. São todos protagonistas. São todos principais. Deu pra entender? E existem vários outros, pessoal. Por exemplo, gritar alto. Se já tá gritando, claro que é alto. Correu rápido. Se já correu, imagino que foi rápido. São pequenas construções pleonásticas que a gente acaba produzindo no dia a dia. Em casa, na internet, na escola. E a gente nem percebe. Na redação também eu costumo ver muito esse tipo de pleonasmo. Então evitem. Se é na fala, você tem que pensar um pouco antes de falar pra não produzir isso. Se é na escrita, você escreve e depois revisa o texto em busca de algum probleminha que possivelmente você tenha cometido. O próximo vício também muito comum é o eco. Quando se provoca um efeito sonoro desagradável ao repetir palavras com a mesma terminação. É como se fosse um tipo de rima desnecessária, produzindo uma repetição incômoda no ouvido. Se é na poesia, tá tudo certo. Mas se é num texto que você não fez de propósito, acabou fazendo sem querer, fica estranho. Olha só. Sua pontuação na avaliação da redação foi muito baixa. São, são, são. Tá incomodando a leitura e o ouvido também. Outro exemplo. Nós também entramos no armazém e não vimos ninguém lá. Também armazém ninguém. Se não é de propósito, acabou caindo aqui essas três palavras com a mesma terminação na minha frase. Sem querer, vai incomodar um pouco a leitura e a audição também. Próximo vício também é a colisão, que é o efeito sonoro desagradável produzido pela repetição de sons consonantais idênticos ou semelhantes. Por exemplo. Aposto que o patrão pediu para eles se apressarem. Quem escreveu essa frase com certeza não percebeu a quantidade de P's, de sons de P do fonema P que ele acabou colocando no período. Então ficou exagerado, desnecessário, repetitivo. Outro exemplo. Talvez fosse necessário que você pedisse a Larissa. Olha quanto som de S, 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 U. E o último vício da nossa lista é o hiato, que é o efeito sonoro desagradável produzido pela repetição de sons vocálicos idênticos ou semelhantes. A colisão é a repetição de sons consonantais. Consonantes. Fonemas consonantais. E o hiato é a mesma coisa, só que agora com sons vocálicos, fonemas vocálicos. Por exemplo, olha aqui. Receba a Ana agora, por favor. A quantidade de fonemas vocálicos A, A, está meio exagerada aqui. Uma palavra terminando com A e a outra começando com A também. Soou um pouco estranho. Às vezes passa despercebido, gente. Tudo bem, não tem problema. Mas quando está em exagero, pode ser que alguém se incomode para ler ou para ouvir. Um outro exemplo de hiato aqui é. Ela amava à toa. Olha só quantos fonemas vocálicos A foram inseridos nesse período também. Está um pouco exagerado aqui. Tudo bem, gente? Deu para entender, então, quais são esses vícios famosos que a gente acaba produzindo no dia a dia e também nos textos? Vamos fazer um exercício agora. Está aí na tela para vocês. São duas questões, tá? Vocês vão ler essa questão e vão escolher uma alternativa. Vamos lá. E aí, escolheu? Identifique a alternativa em que ocorre um pleonasmo vicioso. Letra A. Ouvir com meus próprios ouvidos. Essa expressão é muito famosa. Quando eu utilizo essa expressão, na verdade, eu estou dando ênfase que eu ouvi eu mesmo. Então, nesse ponto, não há pleonasmo vicioso, gente. É proposital. Letra B. A casa já não há quem a limpe. O que pode acontecer aqui, gente? O termo A casa está sendo repetido pelo pronome A. Também aqui não é pleonasmo vicioso. É de propósito. Esse pronome está retomando o termo casa para enfatizar esse elemento que está sendo citado aqui. Não é a letra B. Para abrir a embalagem, levante a alavanca para cima. Opa! Se eu já vou levantar uma coisa, é claro que eu vou levantar para cima. Se você vir uma embalagem que tenha isso escrito, tira uma foto, manda para mim que eu vou adorar receber para colecionar. Se já é para levantar, claro que é para cima. Gabarito, então, letra C. Na letra D também nós não temos pleonasmo vicioso. Está tudo certo. É ênfase aqui. Segunda questão eu vou deixar na tela para vocês. Vejam só. Leiam e escolha uma alternativa. E aí, escolheu uma alternativa, gente? Na segunda questão, nesse período aí, gente, que está entre aspas sublinhado. Envie-me já o catálogo de vendas. Nós temos o que, gente? Ambiguidade? Não. Eu entendi muito bem o que é para enviar. Alguém está pedindo para outro alguém enviar o catálogo para essa primeira pessoa. Está tudo certo aqui. Em questão de ambiguidade, não está ambígua. Pleonasmo? Nós temos pleonasmo aqui? Também não. Não temos repetições necessárias aqui nessa frase. Barbarismo? Nós temos erros de sintaxe aqui, gente? Nós não temos também erros de sintaxe. Está tudo certo. De acordo com a estrutura sintática. Colisão? Tem alguma palavra se colidindo aqui? A gente sabe que colisão é repetição de sons consonantais. Nós não temos sons consonantais repetitivos e incomodando aqui. Também não é colisão. O problema aqui, gente, é a cacofonia. Como assim cacofonia? Olha só, gente. Essa região aqui, ó, do pronome oblíquo me, com a palavrinha já, se você fala rápido, se você fala tudo junto, numa velocidade rápida, você produz um som estranho. Envie-me já o catálogo de vendas. Envie-me já. Está estranha essa região aí. Então, quem produzir essa frase, precisa revisar, modificar aí, para que ela não produza esse problema. Envie-me agora mesmo o catálogo de vendas. Aí já melhorou. Aí eu já eliminei esse problema da cacofonia. O som estranho não está sendo mais produzido aqui, entendeu? Beleza, gente. Então, essa foi a aula de hoje. Hoje nós conhecemos os vícios de linguagem. Com certeza, muitos de vocês, muitos de nós, produzimos alguns desses vícios sem querer, enquanto estamos falando ou escrevendo. Isso é muito comum, porém, a gente tem que evitar. É uma regra de etiqueta da linguagem. Então, cuidado com essa questão aí de saber evitar esses vícios. Tudo bem, gente? Então, se você gostou, entendeu direitinho, clica aí embaixo no gostei. E se ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu respondo. Se inscreve no canal também para não perder as próximas aulas. E a gente se vê na próxima. Até mais, gente!